Tô namorando aquela mina, mas eu não sei se ela me namora. Na maneira do condomínio, lá do lado de onde eu moro. Deus me alucina, sua luz que me implora. Seu cabelo me ilumina, sua força que não sei o que me explora. Mano, ó o maluco aqui, e aí Danão? E aí Danão? Calma aí, ai, que? Entendi, foi nada. Eu tava de VSS, né, maluco? Eu tava de MP40. Eu não entendo, mano. É só comigo ou é com vocês? Tu cai, de longe assim, tu pensa com o MP40, aí quando tu chega é uma pistola. Aí o maluco chega e cai do teu lado, ele tá com o MP40 e nem tinha nada lá. É só com vocês que acontece isso? É só comigo ou é com vocês também, mano? Mano, isso acontece direto. Eu não entendo esse Free Fire não, mano. É só pros outros que funciona. É igual a 12. A 12 na minha mão não funciona, mas na mão do cara ele só dá uma bala em mim e o Playzinho cai. Eu não entendo. Mano, nesse vídeo aqui eu vou tá dando uma dica pra vocês, tá? Mano, a melhor sensibilidade pra tá subindo capa depois da atualização, tá? Então a melhor sensibilidade eu vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo aqui. Mas antes de tá mostrando, se é novo no canal, seja muito mais muito bem-vindo. Não perde tempo não. Desce a barra da descrição, se inscreve então no Rumo a 100 mil inscritos. Mano, eu quero parar de falar isso, que é Rumo a 100 mil inscritos. Quero bater logo 100 mil inscritos. Pra gente colocar a meta de Rumo a 200 mil, Rumo a 300 mil, Rumo a 400 mil. Mas primeiro, tem que bater 100 mil, né? Então eu preciso de quê? Da ajuda de vocês, mano? Meus inscritos. Meus... Meus lindos, queridos inscritos do amor do coração. Mano, eu preciso muito mesmo da ajuda de vocês no compartilhamento aí. Então ajuda. Não se esquece, deixa o like. Desafio do like. Ah, esqueci, né mano? Tenho que inventar um desafio do like aqui. Deixa eu ver. O desafio de hoje é dar like com... Tem que ser um negócio difícil, né mano? Deixa eu ver. Com o cotovelo, mano. Com o cotovelo tu vai ter que ir deixando o like nesse vídeo aqui. Tá desafiado. É nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Mano, a sensibilidade, tá? Depois da atualização mudou. Mano, eu senti que mudou. Né? Eu senti que mudou. Tanto que eu aumentei um pouco a minha DPI depois da atualização. Eu senti que ficou um pouco mais pesada pra tá subindo capa. Né? Eu não sei vocês, mas eu senti. É o playzinho. Sentiu? Tu não sentiu na tua casa? Eu senti. Tu não sentiu? Se tu não sentiu, eu senti. Então, eu senti. Eu senti que ficou... Já falei muito de sentir, né mano? Mais pesado. Então... Eu aumentei. É... Não só a minha sensibilidade lá. Normal. Que já tá. Mas com uma DPI. Né? A DPI. Pra quem usa DPI aí. E tava sentindo a dificuldade. De levantar capa. Também aumenta a DPI. Fora a sensibilidade do jogo. Tá? Então... Primeira coisa eu vou estar mostrando pra vocês, tá? A minha sensibilidade. Tá? Basicamente... É a minha... Basicamente não. A minha sensibilidade que eu tô usando. É... Não mudou a sensibilidade do jogo. Né? Eu tô usando tudo sem. Né? Geral sem. 2X sem. 4X sem. É... Tudo sem, mano. Tudo sem. Menos a AWM. Eu deixo sem. Pra ter um melhor controle. Como eu sou mobile. Eu sinto que no zero a AWM. Eu não uso. Mas... Se um dia eu quiser usar. Eu deixo tudo no zero lá. Na AWM, né? No caso. E todas as opções no sem. Pra que eu possa ter um melhor controle. Né? Então mano. A sensibilidade do jogo eu não mudei nada depois da atualização. Tá? A sensibilidade do jogo eu não mudei nada. Já a minha DPI. Tá? Ó a dica importante. Mano. Tu vai... Presta atenção. Senta no teu sofá agora. Senta no sofá. Tá sentado no sofá. Eu tô sentado no sofá aqui. Tu tá sentado no teu sofá aí. E vai testando o que o Brasil tá falando. Aumenta a tua DPI. Se tu tiver sentindo que o capa não tá fluindo mano. Aumenta mais um pouquinho mano. Então depois da atualização. Sentir que pesou mais. Tu... Não sentiu. Tu vai sentir. Já não sentiu. Não percebeu. Se tu não percebeu e não tá conseguindo puxar a capa. É por causa disso mano. Dá uma aumentadinha na DPI. Fora a sensibilidade do Free Fire. Tá? Tu vai conseguir tá puxando... Mais capa aí. Tá bom? Mano. Cadê os play desse Free Fire? Ó o maluco aqui. Ih doidão. Pulou de carro aqui. Ah já pujei pra cá. Tá cojando na minha cara. Mano. Não soube se eu me movimentei. Uh! Hehehehe. Tá vendo mano? Mano. É bem lisinho pra tu conseguir puxar a capa. Ó. E mano. Vocês veem o quanto que é sensível pra puxar pra cima. Tá? Quando a sensibilidade tá pesada tu não consegue tá puxando tanto pra cima. Né? Enquanto tu consegue puxar muito assim. É bem fácil tá dando capa. Né? É bem fácil. Então deixo o... Sensibilidade. É... Maior possível. Né? Do... Do jogo. Né? Tudo no 100. E minha DPI eu aumento. Né? Vou adaptando. E sentindo que o capa... Quando eu sei mano. A tua DPI ela vai tá boa o quê? Quando tu sentir que o capa tá fluindo. Sentiu que o capa tá fluindo. Tá bom mano. Já é. Já era. Deixa aí. Não precisa nem aumentar. Nem diminuir. E nem ficar mudando de sensibilidade. Tá? Quem fica mudando de DPI direto. Nunca vai conseguir se acostumar. Com a sensibilidade. E nunca vai conseguir. Ter uma movimentação. Uma jogabilidade tão boa. Por quê? Tu... Tu tem que acostumar com uma mano. Pra tu tá realmente natural. Tá? A tua jogabilidade ela tem que tá natural. Pra poder fluir. Na hora na que tu for jogar. Então... Então deixa uma DPI aí. Né? Padrão. Né? Bora lá mano. Cadê você aí mano? Cadê os... Os... Os malucos dessa... Dessa teia de Garana Free Fire? Só uma killzinha. Tá... Tá errado. Cadê meu? Playzinho tá pra maldade hoje. Cadê meu? Quero... Quero demonstrar o meu sentimento por vocês. Chega pertinho aqui. Ó. Os malucos tá no outro lado. Ó. É só falar que eles vem. Vem. Vem pra cima doidão. Vem pra cima doidão. Vem pra cima com o presidente da pavoragem. Vem, vem. Vem pra cá. Vem. Taca gelo aqui pra prevenir. Uh. Vou tentar puxar a capa. Não foi. Por quê? Porque não deu certo. Deu uma bugadinha aqui. Calma aí. Calma aí. É... A primeira oportunidade de dar um puxadão de capa é eu meter o capão desses malucos. Cadê eles? Aí o maluco já tá deitado ali. Já derrubaram ele. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Por quê? Porque eu gosto de treta corpo a corpo. Eu não gosto de longe não, mano. Eu gosto de chegar bem perto assim. Chegar... Pegar o cara... Ih, tinha um doidão aqui. E aí, doidão? Uh. Ó o capa. É. Ó. Fica aí. Fica aí no chão que eu vou buscar teus amigos. Fica aí que eu vou buscar. Playzinho tá indo. Playzinho fiz vídeo que não foi, mas não foi, mas tá indo. Mas tá com aquela maldade. Já tem outro aqui tentando ruxar em mim, mas eu não fui. Vim pra cá. Puxei o MP40. Puxei a panelinha. Puxei o MP40. Tocou o MP40 na mão. Cadê ele? Não sei. Cadê ele, mano? Acho que subiu. Não sei se subiu. Ocorreu. Não sei. Eu sei que... Foi assim. Vai ver. Cadê? Você já viu que ele tá aqui em cima? Tá. O Lusca já derrubou. Boa. Agora tem mais... Tem mais... Tem mais... Pessoas perigosas. De alta periculosidade. Lá em cima do morro. Vou dar uma curadinha aqui antes de ir lá. Cadê você? Calma que a gente já vai. Mano. Tem maluco de todo lado. Tem nas costas. Tem na frente. Tem atrás. Tem do lado. Pode nem... Consigo nem falar direito aqui. Cadê? Cadê o primeiro? Tá aqui, ó. Aqui o... Dentro da puxar capa. Não foi. Não tá fluindo o capa aqui. Mas Pleito não falou que é a sensibilidade do capa. É, mano. Mas tem hora que realmente não flui, mano. Tem hora. Também não é 100% capa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe... Perfeição, né? Então acontece de hora que não é capa, mano. O importante é o quê? Tu conseguir dar mais capa do que não ser capa. Entendeu? A filosofia do Pleizinho. Bora lá. Duas killzinhas. Cadê o maluco? Ó. Ó o maluco ali. Ó o capão lá. Ó o capão. Tô falando, mano. Toma aí, capão, velho. É a sensibilidade do capa aqui. Ai, Pleizinho. Tu deu muito capa pra ele. Agora o outro ali, ó. Vou lá. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o curioso? Tá aí, mano. É nóis. Tá resolvido. Tá resolvida a bagunça aqui. Pleizinho acabou com a bagunça aqui. Tá vendo, mano? Mano, perfeição não existe. Tá? Porém, pra ser um bom player, tu tem que dar mais capa do que errar capa. Né? O que que acontece? Mano, é várias coisas. Não é somente tu conseguir ser o puxador de capa. É várias coisas que acontece pra tu não conseguir puxar capa. Às vezes é uma movimentação que o teu inimigo faz. Às vezes é uma posição ruim pra tá puxando capa. Então é várias coisas que faz tu não conseguir puxar capa. Não é porque tu não consigo. Né? Então... Não consegui naquela hora, mas depois que eu subi e peguei uma posição melhor, puxei capa um dos dois. Bora lá. Tem mais gente ali do outro lado. Calma aí que eu tô indo pra vocês aí. Pleizinho tá pra maldade hoje. Tô com aquele ódiozinho no coração e eu quero mostrar pra vocês a raivinha que eu tô. Mano, uma coisa que eu queria saber, mano. Quem ainda não me segue no Instagram, por que que você não segue lá, mano? Se tu gosta do Pleizinho, tá assistindo o Pleizinho, os vídeos do Pleizinho, mano. Vai lá e me segue no Instagram. Por que tu não me segue? Segue lá, mano. E o maluco aqui? Uh! É, nós deu um bem. Olha o capão que esse maluco levou. Não sei nem quanto foi. Só sei que eu vi uns 90, 120, 80 ali. Não sei quanto foi ali. Se eu não vi, não sei se foi isso. Só sei que foi cabo. Puxei pra cá, vim pra cá. Tava cheio de cara aqui. Taca fogueirinha, esquenta a bunda. O maluco ia entrar. Eu sei que ele ia entrar. Puxei pra cá. Se movimenta. Tá faltando saliva na minha boca. Por que eu tô falando muito rápido. O maluco correu. Puxei, me enrajei. Ai, meu Deus do céu. Tô morrendo. Tô morrendo, Free Fire. Tô morrendo, Free Fire. Tem o maluco me atirando. Tô só com um peidinho de vida. Vou me curar. Calma aí, Lugodão. Deu me curar aqui. Cura aí que eu curo aqui. Cura aí que eu curo aqui. Cura aí que eu curo aqui. Cinco quilosinho. Mas tem muita gente aqui, velho. Tem gente lá em cima. Tem gente embaixo. Tem gente aqui. Vim pra cá. Vim pra cá. Cadê? Olha o maluco aqui correu. Derrubei esse aqui. Cadê? Vem mais. Vem mais. Tem o maluco passando por ali. Vou tentar rajar. Ele correu. Correu lá por trás. Calma aí, Lugodão. Corre não. Corre não. Tu tá correndo por aqui. Eu não penso que eu não te vi passando aqui não. Vim pra cá. Rajei. Rajei esse aqui também. Não foi capa. Agora eu vou dar capa. Agora foi capa. Naquela hora eu não foi capa. Já derrubei quantos aí, mano? Seis quilosinho. Vamos sete quilos contigo aqui. É nóis. Lugodão tá caído. Vou tentar levantar o Lugodão. Vim pra cá. Puxei pra cá. Puxei pra cá. Puxei a espada. E o maluco tá aqui. Ah, mano. Essa doze tá muito apelona. Meu Deus do céu. Ah, mano. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like. É nóis. Valeu. Deixa o like com o cotovelo, hein? Hehehe. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.